Oi, vou deixar aí, vai. Vou deixar. Alô? O quê? Oba, você acha que eu vou ficar repetindo o número feito pra pagar? Quer falar com quem? Oresto? Sobre o quê? Pagar meu? Seu Orestinho tá não, menino. Foi caixaviado no mato. Toma cuidado, hein? Tchau. Não era da Suíça não, né? Da escola. Não, é fornecedor da academia. Quer receber dinheiro. É tudo maluco. Tem que pagar um mês, outro mês tem que empurrar a barriga. Eles querem dinheiro toda hora, todo dia. Bom, então se ligarem, você não atende não, viu? Porque deve ser uma amiga minha querendo papo frouxo. Não, eles vão ligar, cobrar, né? Eu desligo. Isso, assim é que se faz. Algum problema na escola? Problema não, imagina. Que problema que a sua filha favorita podia te dar, hein? Que... Bom, na verdade, a gente era vizinho quando eu morava lá no Wishside. Daí eu ficava olhando pela janela, ele lá jogando basquete. Eu tive que ali perguntar pra ele se não queria uma companheira. Ele ficava jogando basquete sozinho. Foi assim que a gente desconheceu. Basquetebol. Sem camisa. Claro, né? Era verão. Ai! Pois é, daí um dia eu me cansei de vê-lo ali jogando sozinho. Fui lá me ofereci pra jogar com ele. E ele deixou ela jogar com ele. E claro, claro, também o Lourão 3x3 desse. E até eu ficava no gol pra ela ficar batendo pênalti. Basquetebol. Eu sou Big mesmo, né? Aquela coisa. Ei! A gente é a very, very friend dela. Bill Bond. Ai, Gaúcho. Será que esse gringo é verdadeiro mesmo ou é Paraguai? Acho que é legítimo. Acho que é amigo dela, né? Ok. And that's Baku, our soccer player. Oi, oi, oi. O que é que tu tá falando aí pra ela? Tá tirando ela com a minha cara, hein? Tu me patrocinou pra perder? Eu dando sangue, treinando em cada tempinho, me andando aula em treino. Olha aqui, campeão de jiu-jitsu é um negócio. Agora, preparação pro desafio internacional é outra coisa. É jogo duro, cara. Por que tu não me falou antes? Sabe quantos quilos eu perdi essa semana? E você sabe quanto eu tenho descarregado em aposta, sabe? Pô, esse teu treino me assustou, cara. Não era pra ter ficado tão bom assim, não. Depois eu ia lá adivinhar que você é caxias desse jeito. E se eu não topar a parada? E vai abrir mão da tua grana, cara? Entrou nessa só pra aparecer? Presta atenção. Nego só consegue vaga nesse açougue é por causa da grana. É. É pela grana. Ei, também não precisa ficar com essa cara, vai. O que que eu... Já sei. Vai estar na frente dos teus alunos, é isso? Tudo bem. Eu dobro. Dobro a bolsa pra tu perder. Tá bom? Da próxima vez, tudo bem. Eu coloco você pra ganhar e tu faz bonito pras menininhas, tá bom? Agora olha aqui. Sem falseta, tá legal? Neguinho da segurança é tudo meu. Te mete a besta que tu não volta a viver pro vestiário, sacou? Me liga antes da luta. Dado, por favor. Alô? Dado? Não, minha senhora, não é do açougue aqui. Ah, vai procurar joelho de porco na perna da sua avó. O que que é, hein, Mônica? Cada vez que esse telefone toca, você vem correndo. É o quê? Eu sei que tá estranha, Bárbara. Eu que tô estranha. Eu sei quem é estranha aqui. Tá bem? Como vai, dona Bárbara? Nós não queremos enciclopédias hoje, senhor Fausto. Eu não vim falar com a senhora, eu estou procurando o doutor Orestes. Ah, ele deve tá lá, trocando a fraldinha do dado, não é hoje que ele luta? Eles erraram o número do fax e mandaram o fax pessoal pra academia. É da escola da sua enteada, Mônica. Eles dizem que não vão devolver o que já foi pago, mesmo ela tendo sido expulsa. Como foi uma expulsão sumária, grave, por... Expulsa? Falta grave. Ah, Mônica.